Se nós vamos fazer contato com a presidenta da POSP, deputada estadual pelo PT de São Paulo, Marisa Bel Azevedo Noronha, Bebel. Bom dia, Bebel. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos assistem, ouvem através da Rádio Brasil Atual. Sempre é uma satisfação falar com vocês, Glauco. E cumprimento também todos os telespectadores, enfim, todos que trabalham aí na Rádio Brasil Atual. A satisfação é nossa. Bebel, nós tivemos em setembro o governo do estado de São Paulo autorizando para esse mês de outubro a reabertura das escolas para aulas presenciais para cidades que estavam há pelo menos 28 dias na fase amarela do plano São Paulo. Mas dando liberdade para as prefeituras decidirem na prática se esse retorno se daria ou não. E nós tivemos aí municípios adotando regras diferentes para essa retomada. Que balanço que você faz dessa primeira semana com essa volta às aulas presenciais em algumas cidades do estado de São Paulo, Bebel? Bem, primeiro eu chamo a atenção, Glauco, que não são algumas. São quase mais da metade. São 306 municípios decretando que só voltam 2021. Esse trabalho nós tivemos de visitar prefeituras, por prefeituras, com base na pesquisa, aquela que determina o manual prático, né? De protocolo de como as estruturas das escolas públicas têm que estar, não durante a pandemia, mas no pós-pandemia, né? Veja bem, nós estamos com 306 municípios dizendo que só voltam em 2021, né? Outros, só a rede, cerca de cento e pouco, só as redes, só sete municípios, rede municipal, né? Outros vão esperar o que o estado vai fazer. E só sete municípios no estado de São Paulo adirirão, né? A forma de volta do governo do estado de São Paulo. Eu acho isso, de certa maneira, a gente tem dizendo, mas tudo está voltando, tudo está funcionando. Bom, está funcionando, mas olha, eu quero aqui com muita sinceridade, e isso é o desafio. Não tem nada de estabilidade nos números do coronavírus no Brasil e no estado de São Paulo. Aqui tem um componente que chama eleições municipais, e as eleições municipais, elas estão determinando como é que tem que estar um lugar, como é que São Paulo pode estar quase todos os municípios no verde. Não é possível, né? Sei lá, que medir, como os meios de comunicação têm que dizer, mas ainda está a instabilidade. E eu assumo que é uma instabilidade com a curva alta, né? Você só pode falar instabilidade plena ou com segurança quando a gente estiver controlando a doença. Mas nós não estamos. É tão verdade o que eu estou falando que na sexta-feira, e foi publicado no sábado, no Diário Oficial, o decreto 65237, né, que estende a medida, estende a medida de quarentena de que está o decreto lá de março, 27 de março, 22 de março, né, para até 16 de novembro. Então, as aulas que iam começar em 13 de novembro não mais começarão em 13 de novembro, mas em 16 de novembro. Ainda assim, essa suposta volta, né, que foi dita aí, também foi um fracasso total. Por quê? Por que a gente conseguiu, né, de certa maneira, segurar e os prefeitos nos ouvir? Porque os pais não mandaram seus filhos para as escolas. Os professores não foram. Os alunos não foram. Você tem pingado aí, escola, uma em Sorocaba, outra em São Carlos, aqui na capital, seio de uma creche. Então, eu acho que o governo, eu acho que o momento agora é todo mundo unido, né, para salvar vidas. Enfim, a defesa da vida é um princípio fundamental para nós defendermos. Quando você tem isso garantido, nós vamos lutar, então, né, 2020 e 2021 podem andar conjuntamente. Falo como educadora, podem, tranquilamente. Agora, algo que a POSP já chamava atenção, quando se discutia justamente essa possibilidade de retorno às aulas presenciais, era a falta de estrutura das escolas do estado de São Paulo. Algumas unidades voltaram a funcionar aqui na capital paulista e há relatos de profissionais de educação de falta, por exemplo, de álcool em gel, de fornecimento de máscaras. Como tem sido esse acompanhamento, Bebel? E qual é o retorno desses profissionais em relação a essas escolas que retornaram com as aulas presenciais? Eu não acho, eu não sei nem por que foram, porque esse momento é opcional, tá? O decreto diz isso, é opcional, é se o professor quiser ir, e se o pai quiser mandar, e se o aluno quiser ir. Por isso que eu acho uma aberração o governador não assumir uma posição direta, eu sei por que ele fez isso. Ele fez porque a iniciativa privada, as escolas privadas pressionaram-no, né? E ele então tem que dar a resposta, ele tá pouco se linchando com vida. Quem manda é o poder econômico aqui no estado de São Paulo. Vida pra população mais pobre, pro prefeito, pro governador, isso é um detalhe, né? E é pra isso que a população tem que se atentar. E os profissionais nos dão retorno sim, que eles têm medo, que eles não vão voltar, né? E não vão voltar, isso eu tenho certeza. Não por acaso fizemos uma reunião de conselho estadual de representantes, muito representativa, e vamos organizar uma assembleia popular em defesa da vida, que não pode ser presencial, porque é aglomera, e ficaria contraditório com o discurso que eu defendo contra a volta às aulas. Vamos fazer um modelo virtual e dividimos todo o estado de São Paulo. Você vai ver milhares de pessoas vão participar dessa assembleia. Vão participar os quatro segmentos que fazem parte da comunidade escolar. Quem? Professores, alunos, pais e funcionários, que vão tomar uma decisão. E aí, se o governador, se o governo, se o secretário não atender, nós vamos dizer nem teletrabalho e nem presencial. Aí a gente vai endurecer. Agora é hora de endurecer. Como diz o Tchê, sem perder a ternura. Mas nós vamos endurecer. Porque vida, com vida não se brinca. Uma pesquisa feita pelos institutos do arquiteto, pelo Instituto do Arquiteto do Brasil, junto com o DIESE, encomendada por nós, diz o quê? Que 79% das escolas não têm vestiário, vestuário, vestiário. 13% não têm quadra, ginásio ou campo de futebol. 48% das escolas não têm sanitário acessível para pessoas com algum tipo de deficiência. E 82% das escolas não têm mais de dois sanitários para uso dos estudantes. O que significa que vai formar aquela fila e um vai esperar o outro. Agora, falar que está em plena condição de funcionamento é uma inverdade. Porque as escolas públicas que vieram depois do processo de democratização da educação no Brasil, elas foram feitas meio tijolo e aquelas escolas meio rápido para poder atender a demanda popular. Então, a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, estuda em prédio, em prédios inadequados. Nós temos cerca de mil salas de aulas sem nenhuma condição de funcionamento. Por quê? E foi pesquisa também. Porque não tem sonoridade, não tem claridade e não tem circulação. Portanto, não tem condições de voltar 2020, só 2021. Ainda assim, vamos pressionar o governo do estado de São Paulo a abrir um calendário de reformas. Tem que fazer. É um momento de pandemia que estamos passando e não pós-pandemia. Agora, a irresponsabilidade, tanto do governo quanto do secretário, do prefeito municipal e do secretário municipal, é chamar aulas, volta às aulas, durante a pandemia. Aqui, o próprio Instituto dos Arquitetos do Brasil demonstra que, que menos que diminua 35% da demanda, ou seja, só vão, devam isso, 35% desses meninos, dos estudantes para as salas de aulas, você tem que, aí nós temos que mobilizar, aí tem que mobilizar transporte, os funcionários de escola, professores e mais, faça a conta, perto de um milhão de alunos. E tudo que vai estar junto. Então, essa conta se fecha em 8 milhões de pessoas que vão a mais para a rua, tá certo? Quando estão isoladas. Isto é uma irresponsabilidade. Para um governo que não tem sido, o governo da hora não tem sido responsável com nada, né? Tem entregue o nosso patrimônio paulista aí, a iniciativa privada, enfim, tá com esse PL 529 lá que não responde a nada, a não ser entregar o patrimônio paulista. E agora entregar a vida, né? Porque potencialmente não serão os estudantes, porque eles são assintomáticos, né? Que cometerão da doença. Desculpe, serão aqueles que cuidam dele. Na minha casa eu tenho minha filha, minha filha fica com a minha mãe, como é que faz? Eu vou mandar a Maria Manoela para a escola? Não vou, não vou mandar. A escola ligou e falou, não vou mandar. Você está falando com quem está pensando, pô. Eu estou pensando na minha vida, não vai, entendeu? E aqui de forma muito carinhosa, quero pedir para os pais, não mandem seus filhos para as escolas. Ano letivo, ano pedagógico, a gente recupera, tá? Vidas, não. Não quer ter uma tristeza em casa? Não manda. Não é porque eu de antemão estou vendo, eu sei que não está controlada essa doença, né? Tem muito o que fazer ainda para baixar essa curva. Poxa vida, são mais de 150 mil mortes e não param de morrer. Então, minimizando muito. Um morto que morra tem importância, tá? Então, usando o bordão com relação ao George Floyd lá nos Estados Unidos, vidas negras importam, entendo isso. Vidas negras e todas as vidas também importam. E aqui quem mais está morrendo é a população pobre e carente da periferia. Porque estas não têm condições, né? De ir para o Betais, tem de ir para o Sírio-Libanês e vai aí para um hospital de campanha que é improvisado também. Porque esse governo, mas o governo Temer e o atual que está no Brasil, que também não tem nenhuma, é outro genocida. Não tem nenhuma responsabilidade com a vida. Esse aí, ao invés de derrubar a emenda constitucional 95 e fazer com que o dinheiro vá para a saúde, para a educação, para a gente fortalecer o SUS. Porque o SUS sai fortalecido, né? Enquanto resposta às demandas de massa, né? Que deu durante a pandemia. Então, essa volta às aulas, para mim, para mim o governo não logrou êxito, quer dizer, não saiu vitorioso. Mas eu tenho medo. Medo não medo porque eu tenho medo dele, não. Ele é desrespeitoso, né? De ele fazer afrontas. Mas nós não temos medo. A diferença é essa. Nós vamos enfrentá-los. E vamos enfrentar da maneira que tem que ser enfrentado. Endurecidamente. Eu dificilmente, Glauco, nessa trajetória minha, eu tenho medidas duras. Mas quando se trata de garantir comida na mesa, portanto, a sustentabilidade alimentar que esses estudantes não estão tendo. Quando se trata da vida dos estudantes, da vida dos professores e, por conseguinte, dos pais, né, destes e de quem foi responsável por ele, portanto, uma conta rasa, você poderá aí estar contaminando oito milhões, essa não é rasa, é uma conta, né? Você ver o potencial, né, de contaminação que nós podemos ter ainda aí com a abertura, acho que indevida das salas de aulas nesse momento. Tá certo, Bebel. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai continuar acompanhando essa questão. E até a próxima. Até a próxima. Só queria terminar com uma coisa que eu li de uma senhorita, uma senhora, uma senhorita que é da ONG Todos pela Educação, que ela fez a seguinte comparação. Se bares abrem, né, por que as escolas não podem abrir? Simples, minha senhora. Não tem que abrir nem bar, nem escola, tá? É uma comparação, uma comparação indevida, né? Porque nenhuma coisa nem outra tem que colocar o risco da população, a população em risco. Eu agradeço muito, Glauco, a oportunidade de estar falando de um tema que mexe muito comigo, né? E dizer pra você que sempre é uma honra estar aqui na Rádio Brasil Atual e dizer que estarei sempre à disposição, assim, sempre que vocês me convidarem. Um beijão pra todo mundo e todos que nos ouviram neste momento. A gente que agradece, Bebel. Conversamos aqui com a presidenta da POSP, deputada estadual pelo PT em São Paulo, Maria Isabel Azevedo Noronha. Bebel? Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. As notícias que os outros não dão.